Atenção, isso daqui não é uma tradução, é apenas humor, não tem o objetivo de ofender ninguém. O canal foi feito por retardadas mentais e o único objetivo é tentar se socializar pra se dar bem na vida. Todos aqui amam Blackpink. Caralho! Puta que pariu! Você foi demais com essa letra, você foi muito inteligente, você foi perspicaz, você foi... Olha, você foi demais, eu amei! Simplesmente amei clipe, tudo, letra... Eu vou te levar pra minha vida toda! Eu vou te levar pra minha vida toda! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu vou te levar pra minha vida toda! Bora, 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 bora! Qual é o canal de paixola? Carinha! Eu ia assistir filme outro porque... Bora, 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 bora! Qual é o canal de paixola? Sabe, desgraça! Eu quero dormir boa! Eu vou te levar pra minha vida toda! Eu vou te levar pra minha vida toda! Oh, oh, baby! Léu! Awww! Ai, come on! Rosé! comic o blindness A maioria de voragem novamente Awww Guiongante Nossa! Minha E aí Texas 馬 so Netflix NASA Mais numa Musique N Em 冷 Eu me liguei a tua voz Eu me liguei a tua voz Eu me liguei a tua voz Sem querer pode ser que eu não vou Eu te liguei a tua voz Eu vou cantar Tu não vai Bumbaya 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 Eu nunca me canso dela Eu te amo Bumbaya 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 Rosé A qualidade do Amaciente P A marca mais vendida do Brasil Também está na versão concentrada Ele é mais econômico e sustentável Porque usa 80% menos água na fabricação Tem desempenho igual ao IP tradicional E envolve os tecidos deixando cápsulas que liberam delicioso perfume durante o uso das roupas Tradicional ou concentrado Amaciante é IP Maciez e perfume por mais tempo Qualidade é IP Qualidade é IP Rosé Oh! Butterfly Bentley No! 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 Bentley! Bentley! Rosé Oh! 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 Você 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 mesmo Bonito pra você Destruidora de lares Padia Vá dia. Rosé. Oi! Tchau! Tchau! Oh my God! Rosé I miss you guys Rosé Whoa! Sous-titrage ST' 501 Meu Deus do céu, meu Deus do céu Berg, meu Deus do céu, terminou de matar, meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, 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 meu Deus do É você mesmo. Você que é amante. Bonito pra você. Destruidora de lares. Piranha. Vadia. Procura um homem pra tu, rapaz. Tá na hora de procurar um homem pra tu. Tá pegando uma mulher por fora do casamento, né? Tá pegando uma novinha, né? Você vai ser pego em flagrante. É você mesmo. Você vai ser pego com esta ganga, esta rapariga. Você vai ser pego em flagrante. Você vai perder o pinto daqui pro Natal. Você vai perder seu pinto daqui pro Natal. Rosé. Ei, boy. Rosé. Rosé. Ah, morre! Satanás! É você! Rosé! Vai, Cocô, para a cobrança. Ele tá farel. Vai partir a perna esquerda. Ele tá farel! Gol! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! 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 Rosé! Não quero falar com você, palhaço. Ah, morre, diabo! Ah, morre! Olha só... ROOOOOOOOOOOOOO! ROSÉ! Sai do armário! Sai, se entregue, tira essa lei de gaga que tem dentro de você. Sai do armário, frango! Rosé O like! O que é isso? O like! Rosé Se você later, boy Se você later, boy Se você later, later Se você later, Woulda, coulda, shoulda See you later, boys I miss you guys Do you like a pig Ah, eu quero Deixe o seu like Compartilhe Seus amigos em que Eu só quero Que se inscreva No canal No canal